E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. É meus amigos, parece que a noite da Fazenda 2020 na festa neon foi muito boa. Os peões tomaram muita punição, teve Jojo Toddynho correndo nua e teve a reconciliação do casal Biel e Thaís. Quando acabou a festa, os peões foram para a cama dormir e no vídeo mostra o Edredon fazendo muitas movimentações, dando a entender que Biel e Thaís não estão só se beijando, fazendo aquilo que todo mundo gosta. E aí, o que você achou? Dessa vez o casal voltou mesmo. Já peço a vocês, encarecidamente, que deixe seu like, seus comentários para você ficar ligado aqui também e ative o sininho. E valeu e até o próximo vídeo.